A situação é complicada em todas as áreas da saúde, não só para cirurgias, exames e consultas. E aí, o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução que permite que os médicos realizem atendimentos online. A proposta é facilitar o acesso da população ao atendimento médico, mas a medida tem gerado polêmica até mesmo entre os profissionais da área. Já pensou realizar uma consulta, um diagnóstico e até cirurgias de maneira virtual através da internet? O Conselho Federal de Medicina aprovou a resolução que autoriza médicos a atenderem seus pacientes pela internet. A telemedicina não é uma novidade. A mudança é que a nova regra torna o procedimento mais amplo. A teleinterconsulta até já estava na prática, ou seja, um médico atende um paciente e ele consegue conversar com um especialista para discutir aquele caso do paciente. Mas o médico presente é a relação médico-paciente preservada. A resolução do Conselho abre margem em áreas remotas, em áreas distantes, que essa relação por telemedicina se exerça sem o contato presencial. Isso é muito perigoso e a própria população já notou isso. A classe médica chama a atenção para os desafios das consultas virtuais. É que a nova prática deve alterar a rotina de trabalho dos profissionais de saúde. A coisa mais sagrada na medicina é a relação médico-paciente. Todos nós sabemos que abrir a intimidade, abrir a sua intimidade não é uma coisa fácil. Exige uma relação humana muito profunda. Então, é preciso, nesta situação, entender que a telemedicina é importante, mas que há uma certa precipitação na resolução e talvez seja melhor repensar algumas coisas. Todas as regras estabelecidas na norma servem tanto para os médicos de trabalho no sistema único de saúde ou nos planos particulares. A medida deve entrar em vigor em até três meses, mas até lá deve encontrar muita insatisfação popular. Eu acho um absurdo, porque isso já é difícil. A pessoa consultar, às vezes o médico chega nem olha nem para você, imagina pela internet, como é que vai saber o diagnóstico, né? Porque como é que a gente vai se consultar pela internet? Cadê os médicos? Como é que a gente vai ver? Como é que eles vão ver a gente? Não gostaria não. Ser atendido por celular. Então, tchau!